E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Mais 100 Monsters E hoje estou aqui, para ensinar vocês a como fazer a maraca épica na ilha de água e na ilha de planta Né pessoal, vamos lá então, aqui na ilha de planta, a combinação que vocês vão usar é cornucelo e dom sapo, ok? Eu vou tentar aqui, e eu já falo a de água Cornucelo e dom sapo Deixa eu mostrar os monstros né Nossa queridão, cadê? Cornucelo Cornucelo e dom sapo Usem essa combinação e vocês trouxeram a chance de conseguir uma maraca épica na sua ilha de planta Aqui na ilha de água, a combinação é pata, peixe e arbusto, ok? Usem essas combinações em ambas as ilhas e vocês trouxeram a chance de conseguir uma maraca épica, ok? Repetindo aqui, a combinação na ilha de água é pata, peixe e arbusto, ok? Usem as combinações aí E boa sorte, ok? Então é isso pessoal, muito obrigado a todos que acompanham até aqui Deixa o like, inscrevam-se se são mais inscritos e rumo aos 1 mil inscritos, ok pessoal? É isso aí, muito obrigado a todos, fiquem bem e tchau!